O negócio punk é conciliar tudo em 24 horas e ainda dormir 7, 8 horas por dia. Sim, isso é a grande dificuldade para a maioria das pessoas. Querer fazer tudo e ainda tentar descansar o suficiente. É muito difícil, é muito difícil. Mas, normalmente, a gente se atém à escala de prioridades. Então, por algum tempo, o descanso pode ser um pouco menos prioritário. Depois ele voltar a ser mais importante. Ele sempre é importante, mas tem épocas que vão lhe exigir mais sacrifícios. Tem épocas que você vai ter que trabalhar mais, que você vai ter que estudar mais um tempo. Nada de valor se constrói de maneira fácil. É justo o que muito custe e o que muito vale.